Boa noite, criançada, viajante sideral na área para mais uma navegação interestelar. Bora olhar o céu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos ver que panorama é esse aqui. Estamos usando coordenadas de águas de Lindóia, do sudeste do Brasil. Dia 18 de agosto de 2020, às 4 horas da manhã. Estou bem. O céu de nível 4 na escala de Borto, a escala de poluição luminosa. Então olhando aqui para o norte, a gente vê a constelação do Perseu. Mais para cá a gente tem as Pleiades. Temos as Íades, essas cinco estrelas são visíveis a olho nu. Mas para cá a gente percebe que o Órion já nasceu, já está um pouco alto lá. Até o Cão Maior aqui já nasceu também. Olha aí que maravilha. Cocheiro, Perseu, quadradão aqui da Andrômeda, Andrômeda e Pegasus. E o objeto que a gente quer está aqui na constelação do Perseu. Perseu tem essa configuração que parece um estilingue, estilingue meio curvo. A gente tem algumas estrelas principais aqui no Perseu. Por exemplo, a Alfa do Perseu, Mirfac. Aqui a Beta do Perseu, que é Algol. Para cá nós temos Zeta do Perseu. E aqui nós temos 38 Perseu. Muito bem. O objeto que a gente quer está quase aqui no meio do caminho entre Algol e Zeta Perseu. Um pouquinho mais para cá. Então vamos ver. Zeta Perseu, Algol. O objeto que a gente quer é isso aqui. Deixa eu dar mais um aqui. Está vendo? Então a nossa tarefa é encontrar esse aglomerado aberto aqui. Está dando que é aglomerado estelar aberto aqui no estelário. Não é um asterismo, é um aglomerado aberto. Note que ele se parece um pouco com a constelação do Escorpião. Talvez aqui, Lezat, Shaula. E aqui, Acrab, Chuba, Fang. Talvez aqui, Antares. Então, vamos dizer que essa configuração aqui se parece com a constelação do Escorpião. E não por acaso recebeu o nome de Aglomerado do Pequeno Escorpião. Está bom? Por causa da semelhança com a constelação do Escorpião. Então a nossa tarefa agora é encontrar esse pequeno aglomerado. De binóculo, a gente não teria magnificação suficiente para enxergá-lo bem. Então está bom. Nós vamos usar aquele telescópio do Sandro Coletti. Tem abertura de 115 milímetros e uma distância focal de 700 milímetros. Vamos usar também uma ocular de 25 milímetros. O que nos dará uma magnificação de 28 vezes. Está certo? Mas para facilitar, a gente não vai colocar aqui nossa mira em Zeta Perseu. A gente vai colocar aqui nessa outra estrela 38 Perseu. Então vocês lembram que esse telescópio vem normalmente com uma buscadora Red Dot. Aquela buscadora de ponto vermelho. Então nós simplesmente vamos apontar o nosso ponto vermelho para cá. E vamos entrar lá com o olhar pelo ocular do nosso telescópio. Então aqui nós estamos fazendo uma simulação como se estivéssemos usando uma lente eretora. Ou seja, a nossa imagem está corrigida aqui. O que nós vamos fazer agora? A gente vê que tem essa configuração aqui. Então para esse lado temos três estrelas. Não é para o lado dessas três estrelas que nós vamos. É para o outro lado. Tem essa duplinha visual aqui que vai aparecer no seu telescópio. Tem essa outra aqui. Então a gente vai pegar essa reta como referência e vai descer lá. Vão aparecer algumas estrelas de destaque aqui. Mas nós não vamos mexer com ela. Vamos continuar na nossa reta aqui. Então chegamos em um asterismo de interesse. É uma configuração que se parece com uma caixa. Vamos dizer assim. Perto dessa caixa nós temos essas estrelas. Que nós vamos enxergar também no nosso telescópio. Vamos pegar essas duas como referência para viajar por essa reta. E então, eis que surge no nosso campo o nosso pequeno escorpião. O aglomerado do pequeno escorpião. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue voltar. Olha lá. Temos essas estrelas aqui. Temos a configuração de caixa. De onde viemos? Viemos mais ou menos daqui. Olha ela aqui. 38% O que nós vamos fazer agora é simular a imagem real do telescópio. Porque se trata de um telescópio newtoniano. Então vocês sabem que o telescópio newtoniano dá uma girada de 180 graus na imagem. Então vamos... Estamos aqui novamente em 38% Se empolga muito não que essa nebulosidade aqui provavelmente a gente não vai enxergar no nosso telescópio. Nós vamos enxergar mais ou menos isso aqui. Tá certo? Então vamos lá de novo. Estamos em 38% Para esse lado nós temos três estrelinhas de destaque. Não é aqui que nós queremos. Nós queremos aqui, ó. Tem essa duplinha visual e tem mais essa aqui. Vamos pegar essa reta para lá como referência. Vamos passar por aqui. Chegamos na configuração de caixa. Um asterismo que tem a forma de uma caixa. Aí temos essas três estrelas de referência aqui. Vamos pegar essa reta para lá. E logo vai aparecer o nosso desejado aglomerado do pequeno escorpião. Tá certo? Partimos daqui, né? Não viemos para o lado das três estrelas aqui. Viemos para cá. Até essa caixa onde tem as três estrelas. Pegamos essa reta aí. Chegamos ao nosso desejado pequeno escorpião. Tá bom, pessoal? Esse aglomeradinho aí eu vi pela primeira vez lá no camping do Sossego na cidade de Bueno Brandão em Minas Gerais. É um objeto que eu acho muito legal de observar. Não vejo o pessoal falando muito desse objeto por aí. Acho que pouca gente conhece isso daí. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Um abraço para vocês. Continuem navegando e céus limpos a todos.